E aí, beleza, galera? Continuando aqui o Dragon Ball Bodokai Tenkaist 3, agora o próximo torneio que tem disponível. Ah, do Yanty é muito chato, percebe? Mas tem diferença de dificuldade. Nossa. Vai ter que fazer o torneio várias vezes pra fazer 100%. Nossa. Todo bugado. Que desgraçado. Uma praga mesmo. Que praga. Agora me deixou estressado. Vai tomar uma supernova na cara. Ele arranca muita aguda também. Vamos acabar logo com isso. Ah, eu pedi pra esquivar. Ele não esquivou. Finalmente essa praga morreu. Eu sou o maior do universo do universo. Ok, vamos começar. Agora, eu vou gostar disso. Eu acho que era no Hard que não recarregava a vida. Olha só. Filha da mãe. Não tava funcionando... e morreu. Sério, eu não tenho paciência com Kid Buu. Meu Deus, cara! Ai, cara, eu achei que vai sacanhar, sabe? Kid Buu é uma praga. Nossa, eu bati nele. Filha da mãe. Vou acertar essa maldita super nova, hein? Você tem que acertar, Kula. Filha da mãe, eu odeio Kid Buu. Não, não. Não, não. Não tá sozinho. Não pegou. Burro. Por que tá tão lerdo? Filha da mãe de Kid Buu, cara. Engraçado, Metal Cooler versus Cooler. Já dá mãe. Já dá mãe. Estou quase derrotando o Metal Closer. Morreu, finalmente! Eu não achei difícil. Agora fui eu mesmo. Vamos fazer de pano de chão, Culeiro. Bora! Acho que foi erro meu. Opa, por que tu pegou? Paralhesar ele é muito bom. Show! E morreu. Nem aguentou com o Culeiro. Eu sou o poderoso do universo. Ganhamos. Dória. O que ganhamos? Obrigado. Segunda. Era do Dragão. Então é isso galera. Valeu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vira e dê like. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau. Tchau.